Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Sois do céu, a glória eterna, esperança dos mortais. Sois da casta, virgem prole, unigento do Pai. Dai àqueles que despertam, seja a mente vigilante. Em louvor e ação de graças, nossa voz seja vibrante. Nosso astro luminoso, nova luz e ganancia. Foge a noite, foge a treva, vossa luz alumia. Nossa mente torne clara, faça a noite cintilar. Purifique nosso íntimo, até a vida terminar. Cresça nossa fé primeira, dentro e nosso interior. A esperança acompanhe, e maior seja o amor. A voz Cristo, rei piedoso, e a voz pra glória também. Com o Espírito, o Paráclito, pelos séculos. Amém. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença. E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade. E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado. E mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria. Exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados. E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso santo espírito. Daí-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com o espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Na morte como pena libertai-me. E minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios ao Senhor para cantar. E minha boca anunciará vosso amor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente. E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Foi contra vós, só contra vós que eu peguei. Oh meu Deus, misericórdia e compaixão. Conhecemos nossas culpas. Pois pecamos contra vós. Os meus olhos, noite e dia. Chora em lágrimas sem fim. Pois sofreu um golpe horrível. Foi ferida gravemente. A virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos. Eis os mortos a espada. Se eu entro na cidade. Eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote. Perambulam pela terra. Sem saber o que se passa. Registastes por acaso. Ajuda inteiramente. Por acaso a vossa alma. Desgostou-se de cião. Porque feristes vosso povo. De um mal que não tem cura. Esperávamos a paz. E não chegou nada de bom. E o tempo de erguermos. Mas só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas. E as de nossos ancestrais. Pois pecamos contra vós. Por amor a vosso nome. Ó Senhor, não nos deixeis. Não deixeis que se profane. Vosso trono glorioso. Recordar-vos, ó Senhor. Recordar-vos, ó Senhor. Não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora é sempre. Amém. 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 Conhecemos nossas culpas. Amém. 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 Aclamai o Senhor a terra inteira Servi ao Senhor com alegria Guide a Ele cantando jubilosos Saber que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu irmão Entrai por Suas portas dando graças Em Seus átrios com hinos de louvor Dá-lhe graça Seu nome e bem dizer Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor, somente Ele é o nosso Deus E nós somos o Seu povo O Senhor, somente Ele é o nosso Deus E nós somos o Senhor De bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas Para que a força de Cristo habite em mim Eis porque eu me compraso nas fraquezas Nas injúrias, nas necessidades Nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo Pois, quando eu me sinto fraco É então que sou forte Fazer-me cedo sentir Ó Senhor, vosso amor Fazer-me cedo sentir Ó Senhor, vosso amor Onde cai-me o caminho que eu devo seguir Onde cai-me o caminho que eu devo seguir Ó Senhor, vosso amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Fazer-me cedo sentir Ó Senhor, vosso amor O Senhor visitou o Seu povo E o libertou Bendito seja o Senhor O Senhor Deus de Israel Que a Seu povo visitou E libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos os odeiam Assim mostrou misericórdia A nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor A santidade e a justiça adiante Dei Enquanto perdurar em nossos dias Serás a sua vida Serás confeta do Altíssimo Amelinho Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os Seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na emissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são sentados E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O Senhor visitou o seu povo E o libertou Levantemos o nosso olhar para Cristo que nasceu, morreu e ressuscitou pelo seu povo E peçamos com fé Salvai, Senhor, os que remistes com o vosso sangue Nós vos bendizemos, Jesus, Salvador da humanidade Que não hesitastes em sofrer por nós a paixão e a cruz E nos remistes com o vosso sangue precioso Salvai, Senhor, os que remistes com o vosso sangue Vós que enviastes, vossos discípulos Salvai, Senhor, os que remistes com o vosso sangue Ajudai-nos a proclamar pela terra inteira A vitória da vossa cruz Concedê-lhes força e paciência Salvai, Senhor, os que remistes com o vosso sangue Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou Como modelo de toda a oração Vossa, péssima, os que remistes com o vosso sangue Amém. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.